O governo do estado lançou o projeto ambiental para a preservação de dois biomas brasileiros que abrangem grande parte do território gaúcho, o Mata Atlântica e o Pampa. As ações, que consistem na adoção de boas práticas de manejo da vegetação nativa, serão executadas em parceria com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul. O protocolo de intenções foi assinado pelo governador José Ivo Sartori no Palácio Piratine. Eu acredito sim que o Rio Grande do Sul é por isso que ele é um dos maiores produtores de alimentos do país e a boa parte, a grande parte é oriunda da agricultura familiar e o nosso governo procurou, a nossa equipe de governo sempre procurou ser parceira do setor produtivo. Nunca nos escondemos por isso, mas aí vem a questão de tabralhar junto, não só com o setor produtivo, mas com o setor agropecuário, com as cooperativas, os agricultores familiares. Então nós queremos ser também incentivadores dessas parcerias também. A parceria prevê a reposição florestal dentro das pequenas propriedades rurais, além de também envolver empresas nesse processo. Esse projeto ele une empresas grandes como a Corsan, a Fraport, a Cien, que devem para o Estado mudas em função de outros empreendimentos que fizeram. Então elas pegam esses recursos, oferecem a FETAG que através de todos os agricultores familiares, aplicam esses recursos na preservação de áreas em sua propriedade. Então a gente está criando um exército em favor da proteção ambiental com recursos de empresas que investem aqui no nosso Estado. Mais de 380 mil famílias de agricultores e pecuaristas familiares associadas ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a FETAG devem participar da iniciativa. A nossa tarefa agora é através do projeto aproximar as empresas que tem o passivo ambiental com os produtores que tem a área disponível e querem fazer o reflorestamento. Então esse é o trabalho nosso agora, contratar técnicos e ir a campo trabalhando para que os produtores possam ter essa muda da mata lá para ser plantado e também fazer todo o levantamento, fazer o encaminhamento técnico, depois prestar conta para que realmente isso aconteça. A responsabilidade da FETAG é fazer com que a muda chegue, fazer com que o produtor planta, mas acompanhar esse plantio e prestar conta para a empresa que vai estar financiando esse projeto.